Mr. Joseph Wilford, muito obrigado, tio Spook, nossa, agradeço do fundo do coração, você me deixou muito feliz e como um dia pretendo me aproximar do budismo tibetano e começar a aprender. O budismo tibetano é uma das religiões mais antigas do mundo, deve ter em torno de 3 mil a 4 mil anos e ela traz muitas veracidades que são aplicadas nos dias de hoje pra vocês. Vejam, o que eu falo pra vocês de coração é, vocês perseguem um Deus que vocês não viram, vocês não sentem, vocês não têm referência nenhuma. Vocês perseguem um salvador que morreu há 2 mil anos atrás. E vocês tentam trazer isso pra realidade de vocês e vocês não veem melhoras na vida de vocês, vocês não mudam a vida, vocês não buscam meios realmente pra você entender o que acontece contigo e quais são os erros que vocês estão fazendo. O budismo, por exemplo, ele traz muitas escolas filosóficas baseadas no eu, na ausência do eu, e que traz essa necessidade de corrigir a vida de vocês nos dias de hoje. É hoje. Por incrível que pareça, os livros, os sutras, eles foram escritos há 3 mil anos atrás, mas eles têm muita referência nos dias de hoje e fazem com que você leia e fala cara, não é que essa consciência está certa até hoje, ela existe e ela realmente age sobre a minha vida da mesma maneira. Então, eu acho interessante o budismo porque eles nos fazem, o budismo nos faz sentir realmente como idiotas. Porque quando você lê aquilo, você fala, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Muda a sua percepção. E é isso que vocês têm que entender. Atingir o estado de uma percepção mais lúcida é uma iluminação. E é por isso, entendeu? Que eu falo pra vocês. Persigam religiões que trazem esse estado de percepção sobre a existência. E é isso que vai fazer vocês se desenvolverem e se destacarem dos demais. E é isso que vocês têm que entender.